Eu achando que tinha acabado Mas quando olho pro fundo do prato E vejo aquela comida que eu não quero mais Eu achava que era capaz Eu achando que era o meu trabalho E eu vestido aqui de funcionário E mesmo com o meu salário Eu não quero mais Eu achando que tinha acordado E que o prato tinha acabado Não, eu estou muito enjoado Eu não quero mais Eu não quero mais ser enganado Eu só quero é viver bem Eu não quero mais ser enganado Nem por vocês, nem por ninguém Eu não quero mais Eu quero algo diferente Estou cansado dessa gente Eu não tenho mais o que servir Vocês não têm mais o que me pedir Eu não quero mais ser enganado Eu só quero é viver bem Eu não quero mais ser enganado Nem por vocês, nem por ninguém Eu não quero mais ser enganado Eu só quero é viver bem Eu não quero mais ser enganado Nem por vocês, nem por ninguém 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 Eu não quero mais Mas eu sou capaz Eu não quero mais Eu não quero mais Mas eu sou capaz Eu não quero mais ser enganado Eu não quero mais ser enganado Eu não quero mais ser enganado Se inscreva no canal. Eu vou tirar o óculos do rosto pra não ver Mas esse jornal que nada tem pra me dizer Tudo que é certo do outro ponto é errado Nem no meio posso estar que é tiro dos dois lados Qualquer coisa que eu diga já me botam uma camisa Como times de torce desorganizados para a briga Está tudo uma grande confusão, amigo Estamos em direto do caminho do perigo Não sou polícia nem ladrão, eu sou apenas cidadão Nem direita nem esquerda, vamos pela frente então Todas essas coisas não estão me fazendo bem Por favor, pare o mundo que eu quero descer também Isso aí, oh! Vou tirar o óculos do rosto Pra não ver Mas essa TV que nada tem pra me entreter É maldade na novela, intrigas e balelas É o nosso país de cores, verde, azul e amarela Não sou polícia nem ladrão, eu sou apenas cidadão Nem direita nem esquerda, vamos pela frente então Todas essas coisas não estão me fazendo bem Por favor, pare o mundo que eu quero descer também Cadê você, Raul? Por favor, pare o mundo que eu quero descer também E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E de novo você tem que entender Não é tão fácil pra você me prender Só dez anos você pode esquecer Eu não quero é tão cedo morrer E aí 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 A CIDADE NO BRASIL